Felipe, vamos lá, um, dois, três, eeeh, vamos lá pessoal, eeeh, eeeh, vamos lá, mais uma vez, mais uma vez, Felipe, mais uma vez, um, dois, três, eeeh, vamos lá, de novo, de novo, mais uma vez, mais uma vez, eeeh, bom, trois, eeeh, um, dois, três, eeeh, vamos lá, um, dois.